Música Comunidade Aldeia de Saguasuku, Samalari, Poster, Mister TV, Laga, Sidaucase, Suba, Eletricidade Timor-Leste, Ucumantina Rua Nuloona, Maibé Comendade, Suku Balun, Tuagora, Semures, Ihanacucunlaran, Hanesan Aldeia de Saguasuku, Suku Samalari, Poster, Administrativo Laga, Município Bocau, Tuagora, Sidaucase, Suba, Eletricidade Seve Aldeia de Saguasuku, Frederico da Costa Tristin, tambahnya area Hanesan Fatim Baluta na insira, maibé toagora Sidaucase, Sidaucase, Naroman, Husi, Ucumantina Seve aldeia de Sugu Jero, estado. Começao para 2023, seve aldeia de Sidaucase, Sintián A minha mal ocasi, Suku, Aliasielum, Sidaa 68 anos, Eletricidade de Mastamana Se carrega aldeia de Suku Baldea, Suku Soba, Aldeia Laicoava, nes Sidaa, começao estado A companhia começou a fazer. Eu estava ali em Lima e Nene, em Batatirolo, Larmutas, em Saugua, e agora eu estava a fazer. A companhia de Nene, eu não vi o que o que a gente fez. Eu não fui com a companhia, eu não fui com a companhia, eu não fui com a companhia. Eu estava a fazer. Depois, o processo continuou, Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Se a aldeia desagou, eu sou o governo do Ministério Saudí, que colocam a parte da posta de saúde e a aldeia desagou, que a pessoa saudita pode referem a filha que atendem a morrer. A aldeia desagou, eu sou a estrada, depois a distância da posta de saúde, depois a área de ruas não remontas, eu fui para o ministro de saúde. Em 2020, eu fui para o ministro de saúde. e eu fui para o estado abandonado, e eu fui para o estado de saúde. Eu fui para o estado de saúde, mas eu fui para o estado de saúde. Eu fui para o estado de saúde. Eu fui para o estado de saúde. Toda a observação, pois a aldeia desagou, o estado abandonado também, comandante de saúde, Banjira Retanmoraz, tem que ir para o centro de saúde, e a suco sagadati, no Nuneira, que é quase um quilômetro de um nulo. No Inan e Sindro a Sira, tem que ter um telefone de ambulância, pois o estado de saúde, tem que ir para o estado de saúde. Além disso, a estrada e a aldeia refermos, dificulta atendimento para pacientes graves, em seguida, e a estrada e a aldeia desagou, não foi para o estado de saúde. Totalmente, a aldeia desagou, tem que ir para o estado de saúde, e a total população, tem que ir para o estado de saúde. Equipo Cobertura, Jemen.